Eu vou te patrocinar Siga o Adega Paredão, então Já que vai me patrocitar Siga o Adega Paredão, bacias Manda, só vou fazer você dar um passinho aqui Quem começa a fazer aqui, você mesmo, Mona? Aê, família final Sem expressar, quero ver Antes de apresentar, eu só quero todo mundo com a mão Pra cima, que nem meu parceiro Bob aqui Não quero um, eu quero as duas Você com sua mamão, você com nem mamão Aqui, por favor, Felipe Aê, família final, Mona Brutão Começa! E quem quer batalha É bom, eu grito o quê? Siga o Adega Paredão Pedirão pra eu te matar Mas eu te acho muito fofa E agora o que eu faço com isso, garota? Aí, deixa eu te falar, homofita Me respeita que eu sou vadia Eu tô bem cansado Deixa eu te falar, agora eu vou improvisar Mona Brutão na casa, olha que pena Eu vou ter que acabar com a Ravena Mas eu não tô conseguindo nessa menção Então pode chegar na sua improvisação E manda a sua fita pra me derrubar Mas não tenho certeza que você conseguirá Porque eu sou autona Tipo Pepita, tô toda grandona Pepita não que essa é da rap Plus size e pras mana Plus fit, um salve Uma debochada já recebeu o destino que perecia Agora vai sobrar aqui pra minha titia Até porque eu falo aqui Não proceder, minha mãe vai ficar chateada Se você me vencer Brincadeira Agora no improvisado Porque você não compreende Outros não compreendem Mas é que é engraçado É que ela realmente me atia Só que não preciso da minha mãe Vou ganhar por mérito meu Até porque no verso eu não tô à toa Eu vou ganhar porque é diferente de tu Eu sou boa Até porque o verso é que eu faço um show Vou te ganhar porque eu tenho conteúdo E também flow Olha, aqui no improvisado Ela tentou fazer o contestado Mas saiu desafinado Tudo bem Eu não vou te julgar Acontece É só ir pra casa Fazer uma aula de canto Depois você vai vir e vai afinar Aê família Aê família Primeiramente Barulho para esse primeiro round Mano, sabe o que vocês estão vendo aqui? Isso daqui é o real hip hop Mano, aproveitei esse momento Porque não vai ser sempre Vocês já viram assim Mas sejam justos Por quem começou? Barulho para Mona Brutal Barulho para Ravena Ravena 1 a 0 E quem terminou? Quem terminou? Somos resistência dentro de resistência Somos resistência dentro de resistência Nós somos resistência dentro de resistência Nós somos resistência dentro de resistência Nós somos resistência E aguentamos tudo no peito Eu só não vou te atacar muito Porque minha mãe me criou Com muito respeito e me ensinou Aqui no verso quem diria Você nunca deve maltratar uma pessoa da sua família Apesar no verso eu faço a prece É foda porque a família me educa Mas a família também me adoece Mais suave, não quero fazer Diz pra ele não Eu quero vir nessa porra e mostrar A satisfação, gratificação de estar aqui E mano com você Eu agradeço porque sei que isso não sempre vai acontecer Mas aí até travei É que a emoção rima contra você Eu faço de coração E tudo que vai Voltar Tudo que vai Voltar Vada ela Vada ela Vada ela Vada ela Vem que tanto saiu desafinado Mas quem disse que arte da rua precisa de diploma Meu caro, então peço Eu falo pra você O bagulho aqui é representa o R.A.P Nós não matrata as pessoas da nossa família Mas eu vou te corrigir já que você é minha sobrinha Deixa eu te dar um papo, salve pra Juliana Sete Eu vou bater na sua filha com a porra de um tacetete Então segura a filha com a porra de um tacetete Você tá ligado, pode essa vergonha pra sumir e pá Eu sou diferente de você, tu é boa E diferente de você, não sou bom, sou maravilhosa, garota Então segura a filha com a porra de um tacetete Então eu vou chegar aqui nessa improvisação Muito respeito em estar aqui Ver que ainda hoje existem verdadeiras MCs Terceiro! 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 É o rariquinho! Terceiro! Caralho! Terceiro! 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 Ter Segura o B.O. E aí, somos as índias mais pesadas e a Ravenna veio pra pesar. Se você é maravilhosa, sinta em formato espetacular. Até porque vou te ensinando, você é um péssimo adversário. Era pra você ter me ensinado a rimar, mas eu te ensino porque comigo é o contrário. Ah, deixa eu te mandar uma parada, você é um espetacular. Pena que o espetáculo sempre acaba. E eu, maravilhosa na pronta, em tudo, concorda, cê tá ligado? Que agora a sua linda brandona vai se transformar numa pronta. E ela falou que o espetáculo acaba, mas ele não acaba não. É só pagar 4,30 que você vai ver meu espetáculo lá no vagão. Só que cê sabe, né, mano, improvisando que nesse verso aqui cê vai pagar o pato. O espetáculo de hoje é no vagão e o de amanhã vai ser no teatro. É, no teatro deixa então o que a Mona te diz. É, no teatro então porque é isso, sua rima é de atriz. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te desmascarar. Você pode tá ligado aqui comigo, eu vou te tombar igual Carol Conká. Vai, Tom Baim! Ei, ei. Oh, 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 oh. Vai lá! Ei, 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 ei. Você gosta de mim porque eu mandei o verso e você até sorriu. Você se caparou com Carol Conká e eu me comparo com a Lauren Hill. Até porque você sabe que agora eu vou falando pro CD, é rap de atriz mesmo. Porque eu tô atuando pra caralho que eu gosto de você. É, então deixa eu te falar, então para de atuar. É porque você atua, pois não tem potência pra drogar. Os seus argumentos é povinho falso, aqui é mato. Mas eu casa grama, então pra você só vai sobrar um esculacho. Olha, vai sobrar um esculacho na realidade. Eu não sou falsa não, querida, é porque eu aprendi sobre reciprocidade. Até porque você sabe o que eu falo aqui. Vou te dizer, você ia me dar um esculacho na hora, não conseguiu fazer. É, eu não consegui fazer, é fato. Já disse não me esculacha, se o que já é esculachado. Então, falou de reciprocidade. Eu te respeito e sem muita humildade na malandragem. Ae, 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 ae. Mãe, não se decepciona comigo. Oi, tia. Mas então, família, é o seguinte. Mano, não é barulho, é uma salva de palmas pra esse terceiro mal. Assim. Eu, mano, mano, atenção aqui, por favor. Queremos quarto round. Atenção aqui, por favor. Eu não conheço salva de palmas, mas eu acho que pode ser melhor. Então, salva de palmas pra esse terceiro round. Eu não sei a diferença, mas eu acho que esse foi melhor. Ae, família, antes de vir a votação rapidinho, eu só queria dar dois salvos. Acontece a Batalha das Minas lá na Zona Leste também. Todo último sábado e toda última quinta na Batalha da Leste e do Morcegão. Grava! Acontece a Batalha das Minas. Quem quiser tá colando pra fortalecer. E também nosso patrocinador, Adega Varedão. Siga o Adega Varedão. Eu fico feliz de uma das duas ganhar, porque eu vou estar na vez de vocês. Eu amo vocês. Ae, família, vocês ouviram assim, mas não vamos prolongar isso daqui. Sejam justos. Quem não gostou, palminha. Você começou? É. Barulho para Ravena. Barulho para Mona Brutal. Mãos Ravena. Mãos Ravena. Mãos Ravena. Boa pra vocês. Aí é tirando da mão. É, gente, a premiação vai pra Mona Brutal, porque a Ravena é de menor. Caixa! Entendeu? Então, amigos. Vamos beber tudo. Ae, família. Mãos para Mona Brutal. Mona Brutal campeã da segunda. Mãe, 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 mãe Obrigado.